Música 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 Vamos lá. 3 para o Taz, 1 para o K. 2 para o Taz, 2 para o K. 3 para o Taz. O que é isso? Ah, oi, oi, oi. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?